Olá, professores! Sejam todos bem-vindos para mais uma formação da Diretoria de Ensino de Mauá. E hoje falaremos sobre as quatro operações. E para essa formação, teremos as professoras especialistas em currículo EU, Carla Carvalho e a Silvia Nery. Falaremos sobre os objetivos do material, concepção, adição, subtração, multiplicação e divisão. A intencionalidade desse material é subsidiar os professores de sextos e de sétimos anos nesse período de retomada após quase dois anos de atividades praticamente remotas. O objetivo da formação é apoiar os professores de matemática dos anos finais e compreender a construção do processo de aquisição das quatro operações. A teoria dos campos conceituais desenvolvida pelo filósofo matemático e psicólogo francês Vernot trata-se de uma teoria cognitiva que busca analisar o desenvolvimento e a aprendizagem de competências complexas dos estudantes. Para Vernot, o conhecimento de um indivíduo se constrói à medida que ele consegue estabelecer relações e conceitualizar determinadas situações ou problemas. Diante da definição de um campo conceitual, trazemos aqui o conceito de situação. Segundo Vernot, o conceito de situação não é o de situação didática, mas sim o de tarefa, sendo que qualquer situação complexa pode ser analisada como uma combinação de tarefas, para as quais é importante conhecer suas naturezas e suas dificuldades próprias. Para o autor, a complexidade está atrelada aos próprios conceitos matemáticos envolvidos numa situação, porém, admite que outros fatores, como a linguística e a forma do enunciado de uma situação, são pertinentes para a complexidade. Contudo, considera que o papel desses fatores está subordinado ao próprio conceito matemático. Assim, é preciso oportunizar o contato do aprendiz com diversas situações, de modo a contemplar maiores condições de ampliação e desenvolvimento cognitivo. Os processos cognitivos e as respostas dadas pelo sujeito são funções das situações com as quais é confrontado. Vernot chama a atenção para duas ideias que são consideradas principais para as situações, a de variedade e a de história. Segundo Vernot, quando confrontamos os estudantes com novas situações, eles buscam utilizar os conhecimentos adquiridos em suas experiências passadas, quando em situações mais simples e mais familiares, e tentam adaptá-las a essas novas. Dentro dessa perspectiva, devemos compreender que os estudantes precisam de repertório de situação-problemas, onde possam ancorar os novos saberes. Vou começar falando sobre a adição e subtração. Na adição e subtração, podemos ver as diferentes formas em que os problemas são descritos, mas às vezes é necessário adaptá-los para o entendimento das crianças, pois é evidente que o problema sobre objetos totalmente desconhecidos gera para alunos um obstáculo à compreensão denunciada. Temos também a ordem da apresentação das informações, a adequação da informação apresentada para responder a pergunta. Pode ser que seja necessário também as formas de representação. Geralmente, os livros didáticos definem a soma e a subtração como as ações de juntar e tirar. Para apresentar os diferentes tipos de problemas, optamos por propor situações com o mesmo contexto, com os mesmos números e textos breves, para identificar melhor as diferenças entre os problemas e o papel que cada um dos números envolvidos desempenha. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo. Laura tem cinco figurinhas roxas e três figurinhas verdes. No total, tem oito figurinhas. O segundo exemplo. Laura tem cinco figurinhas e ganha três em um jogo. Agora tem oito figurinhas. E o terceiro exemplo. Laura tem cinco figurinhas e Maria tem três a mais do que ela. Maria tem oito figurinhas. Mesmo que essas três situações possam ser expressas pela operação cinco mais três igual a oito, as relações entre esses números são diferentes em cada uma. Na primeira, oito não representa nenhuma mudança na quantidade de figurinhas. Só expressa a união de ambas as coleções. No segundo caso, ocorreu uma transformação positiva. Laura ganhou três e sua coleção aumentou. Na terceira situação, cinco é a medida de uma coleção. E três representa uma relação entre a quantidade de figurinhas de ambas as crianças. Esses três problemas são equivalentes do ponto de vista matemático, mas não do ponto de vista das crianças. As situações didáticas que foram selecionadas permitem aos alunos que ampliem o trabalho com os diferentes significados do campo aditivo. Composição, transformação e comparação. Na composição, temos dois exemplos. O primeiro, em um aquário há cinco peixes azuis e dez vermelhos. Quantos peixes há no aquário? Nesse como exposto, cinco e dez são partes de quantidade de peixes e quinze é o resultado de uma composição de partes. Ou seja, são dadas duas partes para se encontrar o todo. E no segundo exemplo, temos em um aquário há quinze peixes. Se cinco são azuis, quantos são os vermelhos? Esse problema resolve-se com a operação 15 menos cinco, que é igual a dez. Muitas crianças, diante desse problema, poderão resolvê-lo se fazer a subtração, podendo contar a partir dos cinco, seis, sete, oito, nove e assim por diante. Na transformação, temos dois exemplos. Transformação positiva. Fernando possui 23 reais, ganhou 10 reais de seu tio. Quantos reais tem agora? Podemos perceber que a incógnita está no estado final, pois, a princípio, o Fernando possuía 23 reais. A transformação foi positiva, pois seu valor em reais aumentou e faz ter 33 reais. No segundo exemplo de transformação positiva, Fernando ganhou 10 reais de seu tio, agora tem 33 reais. Quantos reais tinha antes? A incógnita está no estado inicial e, neste caso, é muito mais complexa para as crianças. Neste caso, procurar saber quanto tinha antes de gastar envolve uma mudança temporal, pois é preciso reconstruir a situação para compreendê-la e interpretar que havia um valor desconhecido inicial menor que o valor final. Aqui, temos dois exemplos de relação entre duas medidas. Mais que. João tem 28 anos e Pedro tem 10 anos a mais do que ele. Quantos anos tem Pedro? E temos um exemplo de menos que. João tem 28 anos e Pedro tem 10 anos a menos do que ele. Quantos anos tem Pedro? Na relação entre duas medidas, são confrontadas duas quantidades. Esses tipos de problemas exigem uma maior elaboração conceitual das crianças. Aparentemente, um obstáculo para sua resolução é a compreensão da situação enunciada. Pois há uma variação no modo de explicitar a relação. Aqui vamos falar de algumas ilusões de ensino. O saber pode ser transmitido diretamente. No ensino tradicional, acreditou-se ilusoriamente que os pensamentos que os alunos tinham a aprender podiam ser comunicados desde o início e isso já era suficiente. Cujas causas de muitas dificuldades das crianças, a síntese, não esclarece as razões de cada passo. Nem sempre o algoritmo convencional tem que ser o ponto de partida para o conhecimento de determinado assunto. Tem que haver um processo de construção que leve em conta os procedimentos espontâneos das crianças. O algoritmo convencional é suficiente para o domínio do cálculo. Essa crença se baseia na utilidade do domínio do algoritmo para resolver todos os casos de modo eficaz. Porém, existem outros aspectos da aprendizagem, como a estimar resultados, realizar cálculos aproximados, utilizar estratégias diferentes e outras maneiras. Isso não quer dizer que para abandonar o ensino dos algoritmos. E também não está implantado um grande método, mas sim ampliar o que ensinamos. Assim, o ensino não se restringe ao algoritmo, mas ao ensino de diversas estratégias de cálculo. A reprodução do modelo por parte dos alunos evitará o surgimento de erros. Houve uma forte confiança no ensino baseado na repetição. Ou seja, suponha-se que as crianças deveriam exercitar e repetir inúmeras vezes a tarefa de realizar contas para aprender. Mas, mesmo assim, no final da formação escolar, continuavam surgindo erros. Então, aqui apresentamos algumas ilusões do ensino. Obrigada pela atenção e agora passo a palavra para a Silvia. Obrigado, Carla. Como podemos retomar ou até mesmo ensinar os nossos estudantes dos anos finais a operação de multiplicação? Nessa parte do vídeo, vamos tratar sobre este assunto. A memorização da tabuada é sempre uma pauta de grande discussão. Alguns a favor, outros contra. O que sabemos é que os estudantes precisam de cálculos mais simples para realizar cálculos mais complexos. Porém, não é um ponto de partida para o trabalho com a multiplicação. É importante realizar em aula atividades que tenham como objeto a memorização de certos cálculos multiplicativos, precedidas ou acompanhadas por um forte trabalho de reflexão e análise das relações huméricas. Dentro do aspecto da reflexão, é importante construir isso coletivamente. No exemplo, temos a construção da tabela da tabuada do 2, a partir da relação de proporcionalidade entre certos elementos. Essas tabelas podem criar um dicionário de consulta, enquanto o estudante passa pelo processo de memorização. Contas versus problemas. Segundo a autora Breutmann, essa dicotomia oculta o complexo jogo entre os procedimentos e os resultados de cálculo e a construção e ampliação do sentido das operações. Pensamos que a abordagem de ambos aspectos é possível por meio de uma proposta de ensino centrada no fato de os estudantes resolverem problemas enquanto refletem as propriedades da multiplicação. Ao ensinarmos a multiplicação, devemos proporcionar aos estudantes atividades que contextualizem todas as situações dentro do campo multiplicativo. Proporcionalidade, comparação, combinatória e configuração retangular. Pensando particularmente nos alunos que iniciaram os anos finais após um período de aulas remotas, essa compreensão por parte do professor de matemática é importante, pois o mesmo pode não ter experienciado diferentes significados. Vejamos agora alguns exemplos retirados do material Experiências Matemáticas Aprender Juntos. Aqui temos uma situação problema de proporcionalidade retirado do material de curadoria do Aprender Juntos. Alexandre e Rogério foram à cafeteria de Dona Marta com seus pais e encontraram o seguinte cartaz, cafezinho simples R$ 3,00, cafezinho com leite R$ 4,00. Os pais dos meninos pediram 4 cafezinhos simples e 2 cafezinhos com leite. Quanto pagaram pelos cafezinhos? É muito importante nesse problema nós começarmos a fazer uma reflexão com os alunos dentro da proporcionalidade, e não apenas a simples multiplicação para encontrar o resultado. Observe que aqui estamos trabalhando com a tabuada do 3 e do 4 dentro do contexto da proporcionalidade proposta no problema, para ir e encontrarmos o valor gasto pelos pais. Então, além de explorarmos a questão da multiplicação, a interpretação da situação, nós também já vamos introduzir aqui o repertório de proporcionalidade dentro do campo multiplicativo. Esse outro exemplo traz a comparação. Silvia tem 44 anos. Sabendo que ela tem o quádruplo da idade de seu sobrinho, quantos anos tem seu sobrinho? Perceba que a interpretação do problema passa pela comparação de quantidades. Isso daqui é muito importante, pois ela antecede os conceitos que nós vamos precisar quando trabalharmos com equação. Então, nós temos aqui o número desconhecido, que é a idade do sobrinho, vezes 4, igual a 44. O aluno deve ter a liberdade de resolver pela multiplicação ou pela divisão, pensando que nós estamos falando num contexto de alunos de sexto ano. Então, aqui nós temos as continhas auxiliares. Os alunos dos anos finais, que não se apropriaram do conceito de comparação, devem, nesse exemplo, se apropriar do conceito para, posteriormente, usar a equação, como a gente já havia comentado. Outra situação, problema que devemos repertoriar os estudantes dentro do campo multiplicativo, são os de combinatória. Nesse exemplo, temos que Lívia combinou de sair com as amigas para tomar sorvete, mas está em dúvida sobre qual calçado e quais meias usar. Ela tem dois pares de tênis, um branco e um azul, e quatro pares de meias, um azul, um vermelho, um verde e um rosa. De quantas maneiras diferentes, Lívia pode escolher um par de meias e um par de tênis. Nesse exercício, também retirado do material de curadoria do Aprender Juntos, temos um exemplo clássico da aplicação do princípio multiplicativo da contagem. Então, vamos ver aqui quais são as sugestões para a gente poder resolver esse problema. Pensando no estudante que está se apropriando do conceito multiplicativo, a tabela, a árvore de possibilidades, são uma boa estratégia para se conversar sobre o assunto e criar repertório para o aluno. Aqui, nós trouxemos a tabela e também o cálculo. Temos aqui um exemplo de configuração retangular. Esse conceito do campo multiplicativo é base para a compreensão de outros conceitos que virão posteriormente, principalmente dentro da geometria, no cálculo diário. Então, o nosso problema aqui é, observe que na seção de hortifrutis, os abacaxis estão sendo arrumados. Alguns deles já foram organizados da seguinte forma, e temos o nosso desenho aqui para colaborar. A brincadeira agora é descobrir quantos abacaxis já foram colocados nos espaços para exposição. A vivência da configuração retangular é importante para a aquisição desse tipo de repertório, que será utilizado e ampliado dentro de geometria no conceito diário. Vamos passar agora para uma parte muito importante, que é a reflexão sobre estratégias de resolução. Então, nós vamos ter aqui, vamos conversar sobre três fases. As estratégias diversas, a decomposição e o algoritmo. Dentro das estratégias diversas, nós temos que pensar no repertório que o aluno traz do seu período escolar. No caso que estamos falando, sextos e sétimos anos, os alunos que estão no ciclo inicial dos anos finais, nós temos que pensar que eles passaram por alguma vivência que foram nos anos iniciais. E trazem essas ideias para os anos finais. Então, levando em consideração o repertório do aluno, nós temos, calcule o dobro de 26. Então, podemos ter alunos que não dominam plenamente o conceito da multiplicação, ou dominam, mas que, diante deste exercício, eles pensam que é muito mais fácil calcular 26 mais 26. E aí, eles utilizam essa estratégia para encontrar a solução do que foi proposto. Os alunos que apresentam esse tipo de estratégia, ela deve ser considerada e ampliada, levando o aluno a uma reflexão sobre a dificuldade desse procedimento para a multiplicação com vários números, com números de várias ordens. Então, por exemplo, calcule 143 vezes 254. Então, essa estratégia da soma de parcelas, apesar de ser possível, ela não é a mais indicada. Então, levar os alunos a essa reflexão para que ele possa ampliar o seu olhar mediante a resolução dos problemas de multiplicação. Vamos tratar agora sobre a decomposição. Esse método de cálculo, ele é apresentado no material de curadoria do Aprender Juntos. E ele é um processo que antecede o uso do algoritmo. O procedimento da composição também é um repertório importante para a compreensão da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, vamos conhecer aqui esse método. Então, calcule o dobro de 26. Pelo método da decomposição, Primeiro, nós vamos decolpor o 26 em 20 mais 6. Então, nós vamos separar aqui as dezenas das unidades. E vamos calcular o dobro de 20, que é 40. E vamos calcular o dobro de 6, que é 12. E vamos somar os valores. Então, esse tipo de exercício, ele é bem explorado dentro do nosso material Aprender Juntos. Então, se você tem aí alunos que ainda não adquiriram o algoritmo da multiplicação, esse daqui faz parte do processo. Outra forma de apresentar o cálculo do dobro de 26 é já mostrando para os alunos, numa etapa acima daquela que a gente viu antes, a escrita, o dobro de 20 mais 6. Então, eu posso utilizar a decomposição para aprofundar o conceito de multiplicação. e já colocar para o meu aluno a ideia da distributiva em relação à adição. Então, aí é um caminho interessante que a gente pode explorar e ampliar para o nosso aluno. Num nível mais avançado, a decomposição pode ser usada para explorar as propriedades da multiplicação, como a comutativa, associativa e distributiva. Vamos explorar um pouquinho mais a propriedade distributiva utilizando aí a decomposição. Então, nós temos aqui 20 e 4, que nós vamos decompor em 20 mais 4. Aqui a nossa ideia. E temos também o 37, que nós vamos decompor como 30 mais 7. Vamos explorar agora na forma geométrica. Então, nós vamos colocar aqui 20 mais 4. Então, nós vamos ter aqui 20 e 4. E também vamos colocar o 30 mais 7. Então, nós vamos ter 30 e 7. Nós vamos ter aqui, então, um retângulo de 37 por 24. E vamos começar aqui as multiplicações por partes. Primeiro, nós vamos multiplicar o 30 pelo 20 e vamos ter aqui 6. Agora, vamos multiplicar o 20 pelo 7 e vamos ter 140. Agora, vamos multiplicar o 30 pelo 4 e vamos ter 120. Vamos multiplicar agora o 7 pelo 4 e vamos ter 28. Esse tipo de atividade, vocês podem utilizar também peças móveis, né? Como o Algeplan. Tendo feito as 4 multiplicações, agora você soma para encontrar o resultado final de 24 vezes 37. Então, essa é uma ideia onde você pode usar um Algeplan, um Jamboard, peças móveis, trabalhar a multiplicação e também a propriedade distributiva. Chegamos à parte final, que é o algoritmo da multiplicação. Nesse momento, nós retomamos e lembramos que para chegar até aqui, o algoritmo da multiplicação, o aluno precisou explorar na sua trajetória escolar as estratégias diversas, a parte da decomposição. Dentro da decomposição, nós vimos que nós também podemos explorar outros conceitos, né? Outras propriedades da multiplicação. Vimos também que não dá para, no ensino da multiplicação, desassociar o cálculo do problema. que dentro das situações problemas, existem vários pensamentos que nos levam a compreender a multiplicação. Então, fechamos agora aqui o bloco da multiplicação. Chegamos à última parte da nossa formação e vamos conversar aqui sobre a divisão. Vamos a uma boa pergunta para começarmos esse bloco. Por onde iniciar o ensino da divisão? Vamos adotar aqui nessa formação a perspectiva da operação da divisão conjuntamente com as situações problemas. Vamos começar pela reflexão sobre o que é repartir, dividir. Lembrando que os nossos alunos que estão iniciando os anos finais com dois anos praticamente de ensino remoto, e assim é importante avaliar a compreensão deles para o conceito de repartir e dividir. Temos aqui duas situações que podem contextualizar essa avaliação. Na primeira, nós temos que um pai tem 18 balas e quer dá-las para seus quatro filhos. Quantas balas dará para cada um? Um pai tem 18 balas e quer reparti-las entre seus quatro filhos, dando a mesma quantidade para cada um. Quantas balas dará para cada um? O que essas duas situações tem de diferente? A primeira traz um problema com ambiguidade de interpretação, podendo o estudante pensar em partes iguais ou não. A resolução pode ser explorada a partir do ponto de vista dos alunos e principalmente socializar as resoluções e discussões. Já na segunda situação, temos claramente a divisão em partes iguais. Então, no momento de avaliar o conceito de divisão desses alunos, é possível propor tantas situações de divisões de partes diferentes e outras que exijam uma distribuição em partes iguais. Vamos comentar agora sobre os significados da divisão. Então, vamos abordar às vezes sobra, averiguar as partes e proporcionalidade. Vamos falar um pouquinho sobre sobra. Então, temos aqui o seguinte problema para ilustrar essa discussão. Para realizar uma excursão para o Parque Escola Sabina, o professor de Ciências decidiu dividir os 220 alunos em ônibus. Sabendo que cada ônibus comporta 40 alunos, quantos ônibus o professor deverá contratar de forma que todos possam participar da atividade? Aqui percebemos a importância de trabalhar além da operação da divisão. A relação que esta tem com as situações, problemas do cotidiano. Pensando nos alunos que estão nos anos finais, que novamente, vamos relembrar que eles retornaram aí de um período de aulas remotas, devemos ter em mente que os contextos a serem trabalhados são realmente muito importantes. Lembramos no início da nossa formação que o aluno precisa de repertório para trabalhar, de experiências para comparar e contextos para ancorar novas aprendizagens. No nosso problema, nós vamos perceber que nem sempre resolver a operação matemática é suficiente. Aqui temos um problema que o resultado da operação necessita de uma validação. Nesse caso, teremos que contar que nós temos cinco ônibus cheios e restam 20 alunos. portanto, nós temos que contratar seis ônibus para responder o nosso problema. Quando falamos em operações matemáticas e aqui no caso a divisão, a contextualização é muito importante para compreender. Do ponto de vista do cálculo, os dois exercícios são semelhantes, pois vamos resolver 35 dividido por 3. mas do ponto de vista da interpretação, eles são diferentes. Nessa primeira situação, se conhece a quantidade de partes e pede-se para descobrir o valor de cada parte. Já no segundo, se conhece o valor de cada parte e é necessário descobrir em quantas partes se pode dividir. Os dois modelos de situações problemas devem ser apresentados para criar o que já falamos anteriormente, que é o repertório de contextos e esquemas, que são muito importantes dentro do campo aditivo e do campo multiplicativo. Vamos falar sobre proporcionalidade. Temos aqui dois problemas para explorar. Comprei sete cadernos iguais e paguei R$ 161. Calcule o preço de cada caderno. No segundo problema, comprei cadernos a R$ 23 cada um. Paguei R$ 115. Quantos cadernos comprei? Podemos explorar tanto a multiplicação quanto a divisão. Aqui vamos exemplificar os problemas de proporcionalidade voltados para a divisão. Esses problemas podem ser resolvidos por uma conta de dividir ou com o auxílio de uma tabela. Aqui temos a resolução dos problemas utilizando apenas a operação da divisão. Então, no primeiro caso, R$ 161 dividido por 7, eu encontro o valor de cada caderno. no segundo problema, eu vou pegar o total, dividir pelo preço de um caderno da unidade e vou encontrar quantos cadernos eu consegui comprar. Uma sugestão interessante é explorar a proporcionalidade e utilizar, por exemplo, tabelas para resolver esse tipo de problema. Então, comprei sete cadernos iguais e paguei R$ 161. Calcule o preço de cada caderno. Então, eu posso explorar aqui, além do preço unitário, outros valores que completariam essa tabela. O mesmo pode ser feito pelo segundo problema. Temos aqui mais uma aplicação da tabela para contextualizar a proporcionalidade e criar um repertório de proporção ligados ao conceito de divisão. Para divisão, nós também temos estratégias até se chegar no algoritmo. Então, nós vamos passar pelas estratégias diversas, pela estimativa. Esse aqui é um ponto importantíssimo para chegarmos ao algoritmo da divisão. nós temos aqui alguns exemplos de estratégias diversas, pensando em quando o aluno começa a descobrir a divisão. O método para repartir, ele pode começar com desenhos, dividir com desenhos, depois ele pode passar para linhas ou bolinhas, ele pode tirar prova com números, onde ele pensa num número e depois continua dividindo a partir daquele número que ele já conhece. Ele também passa pelo método de multiplicar a partir de algum valor, então ele já sabe mais ou menos quanto vai dar e aí ele já começa a fazer a partir dali. Percebam que nesse daqui, nessa situação 4 aqui, o nosso aluno ele quer dividir 84 por 12, ele já sabe que 70 são 10 e aí ele parte do 10 para chegar aí ao 12, né? Então ele consegue achar até aqui a questão da sobra, tá? E também temos aqui o algoritmo, né? Que é o nosso ideal que o aluno chegue aqui ao algoritmo. No caminho até o algoritmo é interessante o aluno passar pelas estimativas. Então no caso professor, se você tem alunos aí que não se apropriaram, né? Do algoritmo da divisão, fique atento agora a esse vídeo para você perceber como que você pode construir com ele esse algoritmo a partir aqui das estimativas. Vamos lá? No processo de divisão por estimativa, o aluno não precisa conhecer todas as tabuadas, pois ele pode usar apenas aquelas que ele conhece. Então no nosso exemplo nós temos 300 dividido por 12. Vamos lá? Então 300 divididos por 12. Eu vou fazer uma estimativa do valor. Por exemplo, aqui eu vou colocar 10. O que que eu sei? que 10 vezes 12 é 120. Eu vou subtrair 300 menos 120 e sobrou 180 que eu preciso distribuir novamente. Esse 180 que eu vou distribuir novamente, eu sei que eu consigo dar 10 para cada pessoa desse grupo. Então eu sei novamente que 10 vezes 12 é 120. E aí sobrou 60. 60. 60 agora eu já percebi que não posso dividir aqui e colocar 10 para cada um. Então eu vou utilizar um novo valor que é 2. Então 2 vezes 12 eu sei que é 24 menos 60 menos 24 36. Bom, sobrou 36. Eu ainda tenho que continuar dividindo por 12. então eu vou colocar 2 novamente porque eu me sinto segura em utilizar a tabuada do 2. Então 2 vezes 12 24. Vou subtrair e ver quanto sobra. Sobrou 12. E aí eu já consigo perceber que 12 para 12. Então percebi aqui que sobrou 12, restou 12. Como eu estou dividindo por 12 eu sei que vai dar 1. 1 vezes 12 é 12. Faço a diferença e o meu resto é 0. Então eu vou distribuindo aos poucos. Eu vou distribuindo 10 para cada 1, depois 10, depois 2, depois 2 e depois 1. Eu vou fazendo por estimativa. O aluno se sente mais seguro em fazer este processo pois ele vai passar pelas tabuadas que ele mais domina. Então isso é importante no processo de aquisição do algoritmo da divisão. E para finalizar eu somo todos esses valores que eu estimei aqui dando um total de 25. Então 300 dividido por 12 25. Como vimos o método de estimativa ele prepara o aluno para a construção do algoritmo da divisão. Então é necessário passar pelo processo da estimativa ou processo americano divisão americana antes de se chegar ao algoritmo. Faz mais sentido para o aluno dividir em grupos que ele domina antes de passar para o algoritmo da divisão. E por fim nós temos aqui o algoritmo longo e lembrando que para se chegar neste ponto o aluno precisa vivenciar as outras etapas. Então ele precisa entender vai fazer estratégias diversas ele precisa passar pelo sistema de estimativa ou método americano e aí sim professor você pode trabalhar o processo longo vai ser mais significativo para o aluno né ele lembrando que lá no processo de estimativa ele se sente mais seguro em distribuir de 10 em 10 2 em 2 5 em 5 1 em 1 até chegar e compreender o que acontece aqui no nosso algoritmo tanto longo quanto breve espero que esse vídeo auxilie você professor você coordenador a entender aí o processo das 4 operações que você possa ajudar os seus alunos tanto no projeto aprender juntos quanto não dentro da sala de aula deixamos agora aqui as nossas referências o nosso estudo que foi feito para a construção desse material continuando aqui as nossas referências e quero deixar aqui uma indicação de estudos que é o livro as operações matemáticas no ensino fundamental 1 da editorática que foi um material muito importante na nossa formação de hoje aqui eu deixo um convite para você professor de matemática se manter informado nós temos um grupo de whatsapp aqui está o QR Code para você entrar no grupo onde nós disponibilizamos alguns materiais adicionais sugestões links tem os nossos contatos tanto meu quanto da Carla vocês podem mandar mensagens privadas para a gente as solicitações que vocês nos mandam no privado nós colocamos lá no grupo então fica aí o convite para participar do nosso grupo de whatsapp agradeço a atenção de todos aqui também tem o telefone da equipe de matemática lá no núcleo pedagógico e qualquer dúvida entre em contato com a gente muito obrigada e aí o o o o o o O que é isso?